Música Mundão pedindo água, ela no fundo do poço Colecionando mágoa e mostra que eu posso Agradeço os conselhos pro chão de orelha A gente se assemelha, você é o meu espelho Se faltou leite, teve o triplo de amor Lembro, pra que eu me entende, tirou o seu cobertor Lembro, dona Nilce em orações Nós me davam forças, alicerces e paravam corações Recurso que não é seu por direito Seja honesto e não espere esse aceito Faça e refaça, aprenda com o tempo Que pra você é raro e o caminho é sempre mais estreito Um castelo com begônias e pedúnias Merece a cerimônia, a melhor colônia É ser calúnias, seu sorriso e a fortuna Perdoa as dores na coluna e todas as noites de insônia O melhor lugar do mundo é no seu abraço Me pega um sorrindo à toa Corações batem no mesmo compasso Demora essa paz que ecoa O melhor lugar do mundo é no seu abraço Me pega um sorrindo à toa Corações batem no mesmo compasso E a ria da que sua coroa Meu porto seguro onde me ancoro Sentir seu cheiro é sinal de que não tem mais apavoro Em seus ombros me escoro Fecho os olhos de peito aberto E basta um sopro Um sopro Pra te sentir aqui mais perto Te disseram pra ser frágil Você recusou e foi ágil Fora do naufrágio contra o contágio Aprovada no estágio Arregaça a manga e assim caminha Levanta a cabeça e ame suas linhas Perdoa cada fio de cabelo branco Histórias de quando dava um trampo no banco Valente, não abandona o fronte Bate de frente, constrói pontes, trancos e barranco Bem corojo inteligente de monte Cabelo armado destravando os pentes Voa sozinha criando seu ninho Seu olhar de repente reflete a linha do horizonte Doses de energia que não somem Ouvi sua voz em cada deus te acompanhe Me disseram pra agir como um homem Eu preferi ser igual minha mãe O melhor lugar do mundo é no seu abraço Me pega um sorrindo à toa Corações batem no mesmo compasso Demora essa paz que ecoa O melhor lugar do mundo é no seu abraço Me pega um sorrindo à toa Corações batem no mesmo compasso E a linha da que sua coroa O melhor lugar do mundo é no seu abraço Me pega um sorrindo à toa Corações batem no mesmo compasso Demora essa paz que ecoa O melhor lugar do mundo é no seu abraço Me pega um sorrindo à toa Corações batem no mesmo compasso E a linha da que sua coroa Corações batem no mesmo compasso